Esse casal tinha realizado o sonho de engravidar, mas o que eles ouviram do médico os deixaram sem palavras. Confira, aproveite e já se inscreva no nosso canal. E se gostar do vídeo, deixe o seu like para nos ajudar a continuar trazendo histórias interessantes todos os dias. Solenice Lugo e Henri Biltrago sempre quiseram ter uma filha. E quando eles descobriram que Solenice estava grávida, eles estavam transbordando de alegria e já até tinham escolhido o nome do bebê, Helene. Porém, durante o exame de ultrassom, os médicos notaram algumas anormalidades. O cérebro, os olhos e o nariz de Helene não se desenvolveram adequadamente, assim como outras imperfeições nos lábios e nos pés da pequena. Então, os médicos sugeriram que os seus pais interrompessem a gestação, pois a bebê era incompatível com a vida e, após o nascimento, não sobreviveria por mais de um dia. Mas Solenice desafiou o conselho e decidiu dar à filha uma chance de viver. Helene nasceu de cesariana com 39 semanas. E Solenice disse, Quando acordei, estava em recuperação e meu bebê estava em outra unidade hospitalar. Eles deram água benta ao pai dela para batizá-la e deixá-la morrer em paz. No dia seguinte, fui até onde ela estava e, quando a vi pela primeira vez, disse, Minha filha Helene é uma guerreira. Peguei a sua mão e disse, Se você ainda está aqui, é para algo grande e tenha certeza de que estaremos aqui para apoiá-la e acompanhá-la nesta longa estrada. Desde que nasceu, a pequena Helene lutou todos os dias pela vida. Ela passou por inúmeras cirurgias e atualmente está com 3 anos. E mesmo com tanto sofrimento, a família ainda tende a enfrentar comentários cruéis, mas afirmam que eles não vão se esconder. Solenice disse, Sempre tentamos incluir Helene em todas as nossas atividades. E quando vamos ao supermercado, há muitas pessoas que parecem surpresas. Algumas olham e outras apenas sussurram. Helene veio a este mundo com uma grande missão de vida, para nos mostrar que reclamamos de tantas coisas insignificantes e esquecemos de ser felizes. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então comenta aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.